16 de fevereiro, hoje a gente está a 16 dias do Arnold Classic, onde o Edivan e o Vitor Chaves vão estar fazendo a última atualização aqui, até o campeonato? É difícil conseguir, mas provavelmente ali na semana final também tem 3 dias antes do campeonato, 2, mais ou menos. Como que está a preparação perto da outra? Você está comendo mais ou está comendo menos? Comi mais, nessa preparação comi mais. Agora, claro, a gente já apertou um pouco, é, falta muito pouco tempo, então a gente apertou realmente para dar aquela limpada ainda mais no físico para quando chegar no dia ali do carbam, a gente conseguir encher bem o físico, mas eu comi bem melhor nessa preparação, para eu me sentir melhor durante mais tempo. Nesse tempo, porque teve muito pouco tempo, né? Do Olympia para o Arnold, há muito pouco tempo. O que a galera pode esperar de você? O que você vai trazer de mudança no palco? A nossa intenção é trazer um físico mais cheio, com o mesmo ou melhor condicionamento, porque o feedback dos árbitros foi justamente, foi dois pontos que eles pediram para melhorar, peitoral e costas. no outro, no Olympia, a gente depletou demais, no caso, não depletou na última semana, mas ao longo da preparação. Na última semana a gente precisou fazer várias estratégias para conseguir segurar o físico de uma forma com que a gente não deixasse o físico chegar naquele estado de, depletado, digamos assim. Então, nessa preparação a gente está fazendo ao contrário, a gente está tentando manter o físico cheio, principalmente porque a condição, pelo menos aí há três semanas atrás já, o Rude Boy falou que eu já estava pronto. Então, ele falou que era só ajustar alguns pontos mesmo e agora na última semana a gente vai apertar mais, apertou mais na verdade, para justamente ter aquele, fazer com que o físico tenha aquela possibilidade de fazer o car bump e não dar nada errado. Fazer um car bump bem, né? Na pele que você está, tem que fazer muito para errar, né? É muito naquela questão de você já sabe os alimentos que você pode comer, o Rude agora a gente conhece melhor, entendeu? Então, já sabe o time para manobrar. Aquela competição foi muito um risco para os dois, né? Os dois colocando o deles na reta porque o Rude ali poderia também, entrou, poderia ser uma roubada, né? Porque se manobrar um atleta que está em alto nível... Há dez dias da competição só. É muito difícil. Se você conhecer muito o físico, é para poucos. Então, assim, acredito que agora vocês estão mais tranquilos com tudo isso. Sempre tem pressão porque agora todo mundo já está esperando algo do divã. Então, não é mais um franco atirador só que está lá atrás tentando acertar os caras da frente, você já está na frente. É, não é mais a surpresa. Não é mais a surpresa, mas isso é bom também porque está todo mundo te esperando. Responsabilidades maiores, né? Então, o trabalho vai ter que ser também maior e melhor. Então, eu tenho essa consciência e eu tenho certeza que a gente vai apresentar um físico muito melhor. Principalmente porque hoje, hoje a gente está com 11... Eu estou com 11 quilos a mais do que o meu peso de palco do Olympia. Então, eu subi com 87 ali. Hoje eu estou com 99, mais ou menos. Então, 12 quilos. Só que assim, a gente está com esse peso acima, faltando muito, pouco tempo. Só que com uma condição muito boa. Com uma condição, pelas palavras do Woodboy, no ponto. Assim, há três semanas atrás ele falava que se eu quisesse subir uma semana depois, era só fazer os ajustes e a gente subir. Então, a gente já está com a condição perfeita para o que ele quer. Da estratégia que ele está prevendo aí. Então, com certeza a gente vai subir bem melhor, mais cheio. E eu acredito que isso vai fazer a diferença. Porque se a gente conseguir, claro, se tudo der certo, os árbitros vão ter um impacto muito grande. Do Olympia para Ohio, porque eu acho que é muito pouco tempo para ter uma evolução tão grande quanto a gente está prevendo que vai ter. Mostra para a gente. Nossa, a lítida mudança. Você já está com a condição pré-olímpia, faltando duas semanas. E está muito mais cheio e a cintura continua amarrada, né? É, está feliz. Fede sim. O corpo muito, Divan, melhorou demais. Melhorou muito as dorsais, que era um ponto, Divan, faltava um pouco mais de detalhe. Até para você conseguir galgar mais um ou dois degraus aí. Mas agora está no ponto certo para você estar aí brigando pela cabeça do título mesmo, cara. As dorsais melhoraram muito. Vieram com uma densidade, um detalhe, espessura, assim, você está realmente... A caixa, os ombros, está até mesmo o peitoral. Está no outro nível, que era um... Isso, um ponto fraco. O peitoral realmente é um dos pontos que eu, principalmente eu, sempre em reta final, eu sempre ficava insatisfeito. Sempre ia embora muito rápido, diminuía muito. Nessa preparação, faltando muito pouco tempo, tipo assim, todas as preparações, principalmente a Olimpia, na preparação para a Olimpia, faltando seis semanas, você já sentiu o peito vazio. Agora não. Então, eu vou falar que você está comendo pouco. Você está comendo pouco, e o pump está impressionante, assim, principalmente superior, que é difícil até mesmo muito o body manter o pump no superior. Não tem esse pump no superior aí, juntamente com o anterior de ombro ali, olha. A primeira coisa que vai embora na preparação, né, Donário? É o superior do peito, né? Exato, e é onde você perde a potência do seu fisco, que é o que chega primeiro no palco, então isso aí tem que estar cheio. Exatamente. Olha lá. Está vendo? A participação do anterior de ombro com o superior de peito ali está adiantando, cara. O fato de que você está um escoito mais pesado, você não adianta a densidade das costas, então dá o aspecto que sua pele está bem mais fina, porque não tem nada de pele sobrando, está encostadinha, sabe? Ela está bem densa. Então quando eu cheguei lá no Olympia e te vi, quando eu te vi de frente, estava muito bom, de costas ainda estava faltando um pouquinho, porque é isso, vocês depretou muito, então vai saindo de um ponto geralmente que não é muito forte, agora não, agora está diferente. Então os ombros e o superior, como os dois falaram, deu muita diferença, e de costas, cara, está muito bom. Sim, e relativamente você flex, vamos falar assim, comendo um pouco, os seus eretores, os dois pilares de músculo seu, que são os paravertebrais, mano, está saindo lá de baixo do lower back muito forte, tá ligado? Você imagina isso aí, cheio depois do carb up e tudo mais, vai ficar muito top, tá ligado? Já está animal. A gente ainda vai fazer a estratégia de tirar toda a água, para depois a gente... É legal para a galera entender, tá ligado? Porque você está comendo pouco e você está desse jeito, tá ligado? Está no pump, né? E o mais importante que ainda, além de fazer a manobra, a desidratação, você ainda está utilizando os ergogênicos, isso também retém bastante. Aí quando você tirar, a sua cintura já está tão fina quanto a do Olympia. Aí quando você tirar os ergogênicos, fazer as manobras, a sua cintura ainda vai afinar ainda mais, apertar ainda mais, vai trazer ainda mais o V-Tape. E esse é um detalhe, que eu estou 12 kg mais pesado do que no Olympia, só que a gente conseguiu manter a linha de cintura bem apertada. Então quando a gente tirar a água, aí é que realmente vai ter a noção de como vai ficar o físico. Eu estou bem confiante, principalmente pelo um dos pontos que o Superman falou, as costas. É um dos pontos também que sempre faltou, digamos assim, comparado principalmente com os caras lá de fora. Os caras do Olympia, que batem lá no Olympia, de fora, eles têm a característica de ter as dorsais muito boas. Praticamente todos ali, o top 10 do Olympia, nenhum tem as costas, não falta nada na parte de trás. Então esse foi um dos pontos que a gente utilizou como estratégia, foi justamente, eu tenho praticamente 4 dietas na semana. Uma para costas, outra para o peito, outra para a perna e outra no descanso. Então assim, no dia de costas é o dia que eu mais como carboidrato. É pouco, mas é o dia que mais tem carbo. Justamente para que a gente mantenha as costas cheias, a gente consiga também treinar bem aqui para trazer realmente aquele aspecto que a gente quer no palco. Sim, aquela perspectiva que o brasileiro tem, que o gringo é gigante, você está mostrando isso, tá ligado? Sim, sim, sim. Aquela perspectiva que os caras falam assim, que o gringo é open. Mano, é o que ele está apresentando, tá ligado? Faz aí, faz aí para a galera ver. Já assombra muito o body. Olha isso, mano. É louco. Direto... De perto, tá ligado? É diferente, é mais diferente ainda. Isso é só de abóbora Bahia, pessoal. Só de abóbora Bahia, não tem de outro lugar. Que bom que... Geralmente o elogio do bodybuilder é esse, né? Pessoalmente é melhor do que por foto ou por vídeo. Não é papo não, mano, tá ligado? A gente veio aqui para falar mesmo, se tivesse ruim, ia falar. É louco. Se não tivesse legal, a gente falaria, entendeu? É, não tem porque mentir para você. A gente falaria, mas está muito bom. Está animal, tá ligado? E em falta de duas semanas, praticamente. Uma semana. Continuar... Só acompanha. Seguir na estratégia de vocês, você sabe que está dando certo. Muita gente falando... Lembra que a gente conversou no Olímpia? Exato. Muita gente falando na cabeça e ajusta aqui, ajusta ali. É. Só filtra o que é importante para vocês. O Rudy é muito experiente. Você é experiente. Você conhece seu físico. Você é inteligente. Então, continuar seguindo a estratégia. Controlar o emocional. Que essa hora é o que mais... É o que mais afeta. É o que mais afeta. É a diferença, né? Vai ser. Exatamente. No Olímpia, você estava com a cabeça fodida. Fodida. Ele estava na merda. No fundo do poço. Agora não. Agora você já está inteiro. Você já está mais confiante. Se você manter isso aqui até lá, você vai fazer muita diferença para você. Essa confiança aí, tá ligado? E uma coisa que ele sempre me cobrou e aconteceu com muitos atletas lá, tá ligado? Principalmente alguns. Mais o topo ali, né? Mano, você só tem um cara para ouvir. Exato. Quem é que você tem que ouvir? É isso. Só o Hood Boy, tá ligado? O Hood Boy. Não é ninguém. Eu ou só ele. O Hood Boy está com você todo dia, mano. Sabe por quê? Você ouve todo mundo, você não faz nada do que ninguém. Tá ligado? Você fica com várias ideias na cabeça e você acaba não executando nada. Exato. Isso aí não dá certo. Tá ligado? E essa é uma das coisas que realmente faz muita diferença. Na preparação para o Olímpia, o Hood Boy entrou em cena dez dias antes. Então, aconteceu muito disso que o Donaire falou. Eu estava com a cabeça fodida, realmente. E estava ouvindo também muitas ideias, muitas pessoas diferentes. Que, assim, claro que todas eram uma boa intenção, mas querendo ou não isso atrapalha demais. E a partir do momento que eu iniciei o protocolo ali com o Hood Boy, eu passei a ouvir só ele. E a minha cabeça, naquele momento, foi melhorando ao longo da preparação ali em Las Vegas. Então, nessa preparação para Ohio, esses dois meses que a gente está tendo de preparação, esse é um dos pontos que fez muita diferença também no meu psicológico. E justamente por isso a gente conseguiu evoluir demais. Porque eu consegui manter meu psicológico centrado ali, realmente bem tranquilo. E, assim, claro que isso é individual, mas a forma com que ele tratou essa preparação foi absurda. Mesmo depois que ele viajou, que já faz aí duas semanas, se não me engano, que ele viajou, ele manda mensagem para mim três, quatro vezes no dia. A gente faz ligação de vídeo todos os dias, eu mando atualização para ele todos os dias. Porque é justamente aquilo, aquele cuidado do treinador com o atleta. E aí você vê que realmente o cara quer que você... Quer extrair o seu melhor e que você entregue o melhor ali no palco. Então, isso faz total diferença. Street Fighter, agora. Eu descobri ontem que o Vitinho competiu com o Bruno Santos em 2015 na mesa. Deu um pau no Bruno Santos. Eu acho que o Bruno é bem sensível até hoje, né? Eu acho que o Bruno é bem sensível até hoje. Por isso que o Bruno Santos mudou de categoria. Ele tomou um atraso tão grande que ficou traumatizado. Foi um opa-op. Que não dá. Vitinho colar na frente e o Bruno Santos colar... Fez bem, cara. Você fez o bem, cara. Não, total. Eu mostrei ele o caminho que ele estava no caminho errado. Ele disse que, mano, sai daqui, cara. Aqui é para quem é natural, mano. Fala pra ele. Galata conta aí. Antigamente a lata contava mais do que hoje. Hoje não conta mais, não. Hoje é. Hoje tem uns caras judiadinhos, né? Tem uns caras que estão rodando com o pneu murcho na mesa. Não, tem. Juro. Antigamente, na regra, tinha lá. Como se você escolher alguém para fazer uma capa de uma revista. Não tem mais esse conceito. Até porque tinha lá também contando com a beleza. Hoje não tem mais esse conceito. Chiquinho, o que você quer trazer diferente para o palco? Mesma coisa que eu perguntei para o Edivan. Dois meses é muito pouco tempo. Para trazer uma evolução gigantesca. Mas tratando de alto nível, sempre dá. Qual foi a estratégia de físico que você quer colocar nesse árbitro? Bom, o feedback que a gente recebeu lá é de ombro e de peito. Então, a gente de fato deu um foco no treino, tanto na dieta também, voltado a esses princípios da gente melhorar. Então, pouco tempo, dois meses. Mas, de fato, o que eu quero chegar lá e mostrar? Nossa, o Victor competiu aqui em dezembro. E dois meses depois ele já está um pouco melhor. Então, realmente, a evolução, o parâmetro Olimpia, a gente tem certeza que a gente já bateu. Então, vai mostrar lá para eles um físico melhorado em cima do feedback que eles deram. Porque esse é o principal. Você vai lá, é visto, recebe o feedback e obedece. e mostra na próxima competição. Mostra para a gente. O Vitinho, se eu fosse descrever o Men's Physique é... É, ele é o esterótipo do Men's Physique. É ele. Com todos os detalhes, com a linha. O Vitinho é muito experiente, já tem muita competição, então ele sabe valorizar o físico dele. Então, ele é muito consciente. Então, assim, eu acho que você já está próximo de estar melhor do que você apresentou no Olimpia. Eu estive lá. Eu gostei do que você apresentou e acho que cada vez que você consegue trazer mais a pele, mais volume nos superiores, sua linha é muito bonita. Então, quanto mais você chamar a atenção para você, mais os olhares vão ficar ali. É justamente isso. A gente tem toda essa cautela de não apertar muito antes e não perder, por exemplo, a melhoria que eu fiz agora em janeiro. O que a gente ainda teve tempo de fazer? Foi uma estratégia ousada. Nunca chegou e falou, Vitão, vamos comer mais em janeiro. Já estava na condição. Saindo pós-competição do Olimpia, só fez aproveitar, comer um pouco mais e treinar melhor nesse momento de peito e ombro. Vamos treinar mais e comer mais. Digamos que a gente fez um mini-off em um mês, mantendo a condição. E agora, de fevereiro para cá, esse último mês, a gente já puxou mais. Para você ver, de segunda para cá, eu já eliminei mais a dieta e eu já senti... Mano, só tem água aqui. Não dá para medir pelo adipômetro. Dá tipo dois, tá ligado? Só que a gente sabe que não tem dois centros de gordura. Então, a gente tem toda essa cautela de não apertar e cometer os que algumas pessoas acabam cometendo. De puxar demais e acabar perdendo o que construiu. E pô, vamos lá, vamos ter noção. Se eu construir um pouco mais de ombro e de peito, isso aqui ainda não é meu 100%. Que eu construí recentemente, praticamente. Então, a gente vai mantendo, segurando. Chegar lá no dia D, 4 de março, aí sim. Vai estar lá o jeito que tem que estar. É isso, tem que estar bom no dia. Não adianta estar três meses antes, dois meses, um mês. Tem que estar bom no dia. E quando você coloca detalhes recentes, por exemplo, trouxe volume no peito, trouxe volume no ombro. Você apertou, o primeiro lugar que vai sair é daí. Então, é onde que os atletas não conseguem demonstrar evolução. Então, é esse feeling. É um joguinho que você vai sempre mexer nos pés. Vamos mexer aqui, essa aqui a gente aperta mais a dieta. E cada vez você vai conhecendo mais o seu físico. Então, assim, a sua linha é muito bonita. Uma das mais bonitas do palco. Então, sempre que você conseguir trazer essa condição. Sempre que você conseguir trazer a pele encostada no músculo, estourando para fora. Principalmente bem. Exatamente. Os olhares vão ficar em você. Porque a sua linha é muito bonita. Quando a gente fala, esse é o Mensisic. Se a gente fechar o olho e falar assim, pô, como que seria o Mensisic? O Mensisic é você. Entendeu? Então, isso já é uma coisa que não tem como treinar para isso. Não tem como comprar isso. É seu. É genético. Então, é continuar trabalhando em cima disso. Então, isso já é certeza. Não só você, mas você, o Divan, todos vocês vão já colocar um físico melhor no palco. Então... Eu acho que ele conseguiu adicionar coisas e manter a linha de cintura. E trazer um condicionamento mais apurado. Então, com certeza, a gente vai ver um Victor Chaves renovado e também brigando pelo topo ali. Sem sombra de dúvida. Até pelo padrão, né? Vamos citar aqui. Você tem uma linha bem similar à do Diogo, né, cara? Um shape... É um V-Taper impressionante. Tanto que assim, ele posa de frente, tranquilão. Porque ele se garante na genética dele, né? Esse detalhe que o Super falou agora de posar 100% de frente. Quando eu competia na FUB Amadora, eu fui campeão de todas as competições da FUB Amadora. E eles eram um quarto de volta. 100% de frente, de lado. Que era... Que era pose era assim. Era desse jeito. De lado, ó. Hoje, os atletas posam de lado também, de boa. Mas lá era. 100% de frente, de lado, de costas e do outro lado. E eu tinha que ser bom nos quatro jeitos. Hoje, como a NPC pede pra você posar 100% de frente. E eu consigo manter essa linha de cintura. Trabalhar o que eu já tô melhorando. Você falou da cintura também. A gente tá controlando muito. E com certeza, muito provável, vai chegar menor lá. Você sabe, né? A gente desidrata tudo. Tira os hormônios e tudo mais. Ela acaba dando uma segurada, né? Acaba comendo menos. Nessa preparação em si, eu tô comendo menos vegetais do que na anterior. Isso não porque eu tô ficando mais saciado, de fato. Mas pra não dar tanto volume alimentar, sabe? E tô fracionando quatro refeições e tudo mais. Tô passando um tempinho a mais de jejum. Tô controlando de boa. Então, eu realmente tô muito, muito, muito feliz. Tipo, nossa. Com o trabalho que eu fiz, que tô fazendo e que vou mostrar lá dia 4 de março. Isso vai te garantir muitos pontos com o pessoal lá de fora. Pô, o cara é proativo. Ele compete. Ele tá sempre atingindo atividade num pro show, né? Isso conta bastante, né? Não, muito. Os caras querem quem esteja dando a cara a tapa. Estejam com vontade de trabalhar. Então, assim, você tem que ter a melhor estratégia. Mas receber um convite desse, tem que ir, cara. Pra você até ver. O próprio Olympia, o Erin Banks, tá indo pra esse evento. Exato. Então, até aquela coisa aqui do campeão do Mr. Olympia se resguardar. Não. E o cara também, ele sabe que ele precisa fazer esse trabalho. Aparecer, movimentar a cena. E é isso que o Edivan, que o Richard Charles estão se propondo aí esse ano. Entendeu? Eu acho que vocês estão de parabéns. Cara, o trabalho você com o Guga tá muito bom. É muito bonito ver seu shape, cara. Assim, é no ponto, né, cara? Não é nem muito agressivo, não é muito... Físico. Bonito. É tudo no ponto. Volume, linha de cintura. A lata ajuda também. Modelão aí. Capa da Men's Health. Qualquer... Men's Health, mas é a Men's Health masculina. Modelão internacional, mano. Tá louco, velho. O Vitinho é o Men's. É o cara... É o Men's, é o Men's. É o Men's. É o padrão Men's. É o padrão Men's. É o padrão aí pra gente criar conteúdo também. E só esquentar que a gente vai tá... Vai tá vivendo lá o raio. Daqui uma semana a gente já tá... Já tá viajando. Então, uma boa finalização. Continuar com essa cabeça... Cabeça boa. Que além de atleta, eu sei que você é... É pai, esposo. Pai de dois. Agora eu sou pai. Eu sei o quanto isso demanda energia. O quanto isso demanda ter cabeça. Então, ainda respeito ainda mais o seu trabalho. Tá? Então, continuar que tá no caminho. Parabéns. É assim, galera. Agradeço de coração a todos vocês que acompanham. Integral Médica por estar aqui com essa comitiva. Por me chamar. Dizer, Vitor, vem aqui. Beleza. A gente tá em preparação. A gente fica querendo economizar energia. Mas, te falo. Toda vez que eu chego aqui. Que tô perto de todo mundo. Da galera. Vendo todo mundo treinando assim. Alto rendimento. Isso me motiva o triplo. De verdade. Tipo... Eu tô lá no meu interior, sozinho. Mano, tô fazendo meu trampo todo dia. Dia a dia. Mas, quando eu chego aqui, a motivação que esses caras me passam é... É fora da curva, real. Tipo, eu tô indo embora amanhã, por exemplo. Mas, já tô... Já tô assim, caralho, mano. Tem que ir embora. Tem que ir, sim. Mas... Já sei que semana que vem a gente vai se ver em Ohio. Vai ser... Pra dar o checkmate. Galera, continuem acompanhando as meninas. Acompanhando a Rayane. E todos os atletas brasileiros que estão indo pro raio. Boa finalização para todos. Independente de marca. O importante é vocês estarem representando bem o Brasil. É nóis. É nóis.